Começou o diálogo. É claro, o diálogo não chega assim, mas é o caminho para fazer. Você tem que achar uma proporção entre o silêncio e o evento sonoro. Depois vamos fazer um de cada vez. E, no último, vamos fazer a execução total. Em que vocês têm que buscar aquela composição e relação entre os eventos. A gente vai estudar essa pausa criativa, dez minutinhos, para criar uma história, uma dramaturgia interna, as páginas. E, depois, a gente vai compondo a dramaturgia total. A gente deve detectar as relações a partir da sua performance. A sua tentativa de criar, de achar uma forma de ação, reação entre os eventos. Vocês estão vendo como todo mundo ficou bem mais preciso nas escolhas das frequências, das alturas, é, tudo ficou mais equilibrado. Então, vamos. Um em seguida do outro, para já começar a escrever a história toda. Um em seguida do outro, para já começar a escrever a história toda. Um em seguida do outro, para já começar a escrever a história toda.